uma economia do mundo, mas apenas o 25º, ocupamos apenas o 25º lugar no ranking global das exportações. Então, para que nós possamos abrir mais a economia, torná-la mais competitiva, participar com maior dinamismo das exportações, inclusive, ministro, nas importações de mandioca, uma vez que o Brasil perdeu, o Brasil hoje é o segundo colocado, o primeiro colocado é a Tailândia. Uma palavra, então, ao nosso querido colega, o senador Armando Monteiro. Meu caro senador Aloysio Nunes Ferreira, presidente da Comissão de Relações Exteriores, eu quero expressar a minha satisfação de poder estar aqui e voltar a essa casa que eu considero a minha casa. E devo dizer à Vossa Excelência que, apesar de estar motivado na missão que me foi confiada, no exercício da missão que me foi confiada pela presidente Dilma, eu sinto muita falta desse convívio, porque tive aqui em quatro anos a oportunidade de poder ter um aprendizado extraordinário, sobretudo podendo usufruir da experiência de vários colegas aqui que puderam, ao longo desse tempo, me honrar com a sua amizade e a sua confiança. Então, eu sinto muita falta dessa casa, do debate que aqui se trava. E creio que o Parlamento é essencialmente isso, quer dizer, a convivência das diferentes opiniões, a pluralidade de expressão, que é algo tão importante. Mas agora, na nova missão, nós estamos em meio a esse cenário desafiador, procurando encontrar caminhos para orientar a ação do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Eu quero saudar aqui todos os senadores presentes a essa sessão, saudando o senador Caiado, o senador Hélio, o senador Zé Agripino, a minha colega senadora Ana Mélia, o senador Tasso, o senador Antônio Anastasia, o senador Cristóvão. E o nosso relator permanente, o senador Romero Juca, meu conterrâneo, meu conterrâneo, que foi emprestado lá na região norte, mas eu espero que um dia ele se reintegre para ajudar a Pernambuco. Bom, eu quero dizer que o senador Fernando Bezerra, meu conterrâneo, que eu acho que ainda deve chegar, foi autor do requerimento aqui que ensejou essa nossa presença. E o requerimento foca muito a questão da relação com os Estados Unidos. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para discorrer um pouco também sobre a nossa visão em relação especialmente à política comercial brasileira, que, a meu ver, deve ser reposicionada e esse reposicionamento está em curso, sobretudo na perspectiva de ampliar esse processo de maior integração do Brasil aos fluxos de comércio no mundo, especialmente integrarmos a região de maior dinamismo. Mas como temos essa, como o marco primeiro é esse da relação com os Estados Unidos, eu gostaria de dizer que os Estados Unidos têm que estar no centro da estratégia comercial brasileira. Por todas as razões, a dimensão do mercado, os laços que historicamente temos com os Estados Unidos, os valores que partilhamos, a circunstância de que há no nosso comércio com os Estados Unidos um elemento muito importante, é que a nossa corrente de comércio é de produtos de alto valor agregado. Por exemplo, diferentemente do que ocorre com a China, 75% dos bens que nós transacionamos com os Estados Unidos são ou manufaturados ou semi-manufaturados. O ano passado, o Brasil teve uma corrente de comércio com os Estados Unidos que alcançou 62 bilhões de dólares, sendo 27 bilhões de dólares de exportação e 17 bilhões de dólares de produtos manufaturados. E, portanto, o Brasil tem no mercado americano no mercado americano. Nós temos uma corrente de comércio com os Estados Unidos de 62 bilhões de dólares. Nós exportamos 27 no conjunto dos bens, entre básicos, manufaturados e semi-manufaturados. Desses 27, 17 são bens manufaturados de maior densidade econômica, de maior valor agregado. Então, os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial e o mercado americano é o primeiro destino das manufaturas brasileiras. Portanto, é um comércio que tem um interesse que representa para o Brasil algo muito importante. E aí eu gostaria logo de dizer que, com essa compreensão, a primeira visita que fiz, a primeira viagem que fiz como ministro de Desenvolvimento Indústria e Comércio foi aos Estados Unidos. Em fevereiro, no âmbito da relação MIDIC e o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, nós fizemos uma proposta de uma agenda. E essa agenda nasce da compreensão de que a nova geração de acordos comerciais não se centra unicamente na questão tarifária. E que, com os Estados Unidos especialmente, as barreiras que mais dificultam hoje a ampliação do comércio não são barreiras tarifárias. A tarifa média de entrada de bens industriais nos Estados Unidos, salvo exceções, é de 3,5%. Portanto, o nosso problema não são as barreiras tarifárias, mas as chamadas barreiras não tarifárias que, nesse caso, se situam muito no plano da harmonização de normas técnicas. E, por isso, a proposta que fizemos em fevereiro foi de trabalharmos numa agenda de convergência regulatória, de harmonização de normas técnicas, para que, dessa forma, nós pudéssemos ampliar o acesso de produtos brasileiros a esse mercado. São especificações, normas, padrões. Eu quero até lembrar que, como resultado dessa nossa viagem, nós pudemos fazer já um diálogo estruturado entre o Inmetro, a nossa ABNT e os órgãos correspondentes nos Estados Unidos. O NIST, que é o órgão equivalente ao Inmetro, e a ANSI, que é a agência que define os padrões. Portanto, essa agenda de convergência regulatória é uma agenda absolutamente prioritária para ampliarmos o acesso de produtos brasileiros a esse mercado. E nós já estamos, nesse momento, com um resultado concreto dessa proposta, que é o entendimento do setor cerâmico, sobretudo a área de revestimento, louça sanitária e porcelanato, que já fizeram um acordo nessa área de convergência regulatória. E vamos estender a têxteis, a máquinas e equipamentos e ao setor de luminárias. Até vi com muita alegria a secretária de Comércio dos Estados Unidos, na recente entrevista que ela concedeu a revista Veja, a secretária Penny, ela diz que essa questão de convergência regulatória, do que ela chama de padrões métricos que precisam ser correspondentes, ela reconhece que esse ponto é um ponto muito importante para ampliar a relação, o intercâmbio com os Estados Unidos. É, nos Estados. Então, eu acho que nós procuramos dar, dessa forma, um sinal de que a relação com os Estados Unidos é absolutamente prioritária para o Brasil. Quero até lembrar uma coisa, uma circunstância interessante, que o fluxo de investimentos tem crescido de maneira muito significativa nesses anos. E o que é curioso é que os investimentos do Brasil nos Estados Unidos têm crescido mais. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, para cada um dólar que se investia, que o Brasil investia nos Estados Unidos, os Estados Unidos investiam 47 dólares no Brasil. No ano passado, essa relação é de um para três, ou seja, os Estados Unidos investiram 9 bilhões de dólares no Brasil e o Brasil investiu quase 3 bilhões de dólares lá. Portanto, em termos relativos, nós estamos investindo mais nos Estados Unidos do que os Estados Unidos no Brasil, sobretudo se levarmos em conta a diferença do PIB dos dois países. Então, mais ainda assim, o estoque de investimentos americanos no Brasil, chamado investimentos estrangeiros diretos, o maior estoque de investimentos no Brasil é exatamente de investimentos americanos. Nós temos 130 bilhões de dólares de estoque investimentos diretos no Brasil. Portanto, essa relação, sem dúvida nenhuma, é uma relação fundamental e eu vejo agora com satisfação a visita que a presidente Dilma vai realizar na próxima semana aos Estados Unidos. E nós teremos lá uma agenda densa que envolve contatos com investidores com investidores interessados na área de infraestrutura no Brasil. Um grande encontro que vamos promover na U.S. Chamber com a comunidade empresarial americana e depois temos uma agenda em São Francisco focada nos contatos na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Na Universidade de Stanford, na área de pesquisa e em algumas empresas, como por exemplo, a visita a Google, que estaremos fazendo também. Portanto, essa é uma agenda densa e eu gostaria de sublinhar um mecanismo importante para que essa relação cada vez mais se consolide, que é o Fórum de CEOs, que na sua nona reunião a semana passada aqui no Brasil, ou seja, são 11 representantes de grandes companhias americanas e 11 representantes de grandes empresas brasileiras, fizeram ao longo de dois dias um alinhamento sobre os temas que são hoje mais importantes no plano da relação bilateral. E tem seis áreas temáticas que representam um grande interesse na visão do setor privado. As áreas de energia, esse setor de convergência regulatória e facilitação de comércio, que é uma outra dimensão que eu gostaria depois de trazer, as áreas de infraestrutura, educação, saúde e aviação. Portanto, são as áreas aí temáticas de... E tributação, que é sempre uma área lembrada na perspectiva dessa relação bilateral. Na área de energia, temos o tema de criar um ambiente regulatório mais favorável aos investimentos aqui na área de gás, especialmente. Os americanos podem e devem, nessa coisa da infraestrutura da chamada indústria do gás, eles têm muito o que nos oferecer. Nós temos um especial interesse no tema de eficiência energética, sobretudo porque o Brasil está desafiado a avançar muito nessa questão da eficiência energética. Vendo o meu senador e querido amigo Cristóvão Buarque, a área de educação esteve muito presente, curiosamente, nesse diálogo. E aí, representantes dessa área do lado do Brasil, há uma proposta muito interessante de poder estreitar essa cooperação, focando quatro questões. Gestão de escola pública, formação de professores, currículo, a estrutura curricular e a questão de tecnologias educacionais, que podem também ser traduzidas na ideia de conectividade, que é algo muito importante hoje nessa agenda. Na área de saúde, ficamos muito surpreendidos com o grande interesse que empresas americanas têm com o tal sistema de diagnóstico precoce, que representa um enorme salto para, de forma a detectar doenças, de modo a orientar as ações de políticas públicas, sobretudo focando aquelas que têm maior impacto no orçamento da saúde. E aí há uma perspectiva de que cinco projetos pilotos possam já ser desenvolvidos nas diferentes regiões do país e bancados por empresas americanas. Portanto, eu creio que representa também algo interessante nessa perspectiva. Na área de infraestrutura, que é muito importante para o Brasil, os Estados Unidos promovem nesse momento um amplo estudo para fazer uma espécie de grande inventário e mapeamento dos projetos mais importantes hoje para os Estados Unidos. É um projeto que aponta para um horizonte de 2025. E nós temos muito o que trocar de experiência e de cooperação nessa área. Lembrando que o nosso desafio agora na área de infraestrutura é poder trazer o setor privado para investir nessa área. E para trazer o setor privado para investir nessa área, nós temos não apenas o desafio ainda de completar alguns marcos regulatórios que são ainda imprecisos no Brasil, mas também de criar instrumentos de financiamento adequados. E aí, sem um sistema robusto de garantias, de seguro e garantias, é muito difícil estabelecer um processo em que você possa estimular verdadeiramente a participação do investidor privado, tendo em vista que os investimentos nessa área são investimentos de maior risco, tendo em vista o prazo de maturação dos projetos e as próprias características dos projetos. Portanto, eu acho, meu caro senador Aloysio, que há aí uma agenda densa, uma agenda rica, que nós temos que explorar e eu tenho certeza que o Brasil pode obter ganhos extraordinários. Eu quero aproveitar essa oportunidade extraordinária para falar um pouco da visão do que representa esse canal do comércio exterior para o Brasil. Nós estamos vivendo um momento difícil de transição, estamos submetidos a um ajuste fiscal severo, com fortíssimo impacto na atividade econômica, que já se faz sentir em várias direções. E aí a questão que se coloca é o seguinte, que canais, nesse momento, nós podemos ativar para tentar animar e reanimar a atividade econômica no Brasil em meio a essa conjuntura. E aí o nosso Ministério entendeu que, dada a estreita margem de manobra que temos, o comércio exterior é indiscutivelmente um canal absolutamente prioritário nesse momento. Vi, na mesma entrevista da secretária Penny, secretária de Comércio americana, uma avaliação de que, a partir da crise de 2008, ela acredita ao comércio exterior um terço do crescimento dos Estados Unidos, de 2009 para cá, um terço de crescimento. E o Brasil está desafiado a aproveitar esse canal de maneira mais intensa. Temos uma oportunidade que o câmbio está nos oferecendo. Nós tivemos, em um ano, uma desvalorização cambial que alcança quase 40%. Eu quero frisar que o câmbio não é um elemento suficiente, mas o câmbio mitiga, atenua as desvantagens comparativas que o Brasil tem e os custos sistêmicos da economia brasileira, que ainda são muito elevados. Então, há uma oportunidade que se coloca para o canal de exportação e de comércio exterior no Brasil. O Brasil tem muito o que fazer nessa área. Nós somos uma economia fechada ainda. A corrente de comércio do Brasil alcança 20% do PIB, o que é muito pouco para os padrões internacionais. Mesmo economias que têm um mercado doméstico maior, essa relação alcança 40%, 45%. Portanto, há um espaço imenso para que o Brasil ocupe um lugar de maior protagonismo, de maior importância no comércio mundial. Nós somos a sétima economia, mas somos o 25º no ranking das exportações. E se tomarmos, senador Aloysio, só as exportações de manufaturados, nós somos o 30º país no mundo. Temos uma participação de apenas 0,7% no comércio mundial de manufaturados. Portanto, temos muito o que fazer nessa agenda. E agora, desafiados também por essa conjuntura nova, em que o superciclo das commodities, ao que parece, está no fim, basta ver que, nesse mesmo período em que o dólar se desvaloriza 38%, o preço médio das commodities, agrícolas, minerais, e incluindo o petróleo, cai 31% nesse período. Só o minério de ferro, em 2001, alcançou uma cotação de 138 dólares. O nosso governador Antônio Anastasia conhece bem essa questão. E nós estamos hoje com cotações inferiores a 40 dólares. Portanto, temos um grande desafio hoje no Brasil, que é de reorientar a nossa própria política comercial, não significando que não tenhamos ainda nas commodities um importantíssimo vetor de crescimento do comércio exterior. Até porque temos aí uma competitividade inquestionável, sobretudo em função dos ganhos que tivemos de produtividade, no caso das commodities agrícolas, da incorporação de tecnologia. Portanto, o Brasil vai ser e será ainda um grande exportador de commodities. Mas, se não recuperarmos a nossa posição na área das manufaturas, se o Brasil não tiver claramente uma agenda com um foco na maior integração, sobretudo da indústria, às tais cadeias de valor do mundo, nós vamos perder esse trem e aí sim nós terámos condenados a ter cada vez mais uma indústria menor no Brasil, a viver um processo regressivo, por assim dizer. E eu acho que o Brasil pode e deve ter a justa ambição de ainda ser uma importante plataforma manufatureira no mundo. Então, eu acho que temos, portanto, uma agenda no comércio que nos desafia. E, para mim, um elemento muito importante dessa agenda é a política comercial. Acho que, diferentemente do que percebo no debate, não há propriamente uma contraposição entre atuar no plano bilateral, no plano regional ou mesmo multilateral. Eu acho que essas não são, a rigor, dimensões excludentes. Eu acho que nós podemos fazer uma ação em todos esses níveis que possam ser complementares e, portanto, podem, de certo modo, ser até sinérgicas, levando em conta o interesse estratégico do país. Quando falamos, por exemplo, da dimensão multilateral, a OMC, por exemplo, nos aponta hoje um caminho extraordinário que é uma agenda focada na questão da facilitação de comércio. O mundo pode construir padrões em relação a trânsito aduaneiro, a processos aduaneiros muito mais ágeis, muito mais simples. E, nesse sentido, o Brasil desenvolve uma experiência interessante que é o Portal Único do Comércio Exterior, que é uma espécie de um guichê único, onde todos os órgãos públicos que, intervinientes no processo de exportação, nós fazemos isso numa única janela para que o usuário possa ter, colocar os dados no sistema uma única vez. O portal está em curso, nós vamos acabar com os papéis no processo da exportação esse ano, vamos ter tudo isso digitalizado e espero que até 2017 a gente complete esse processo de implantação do Portal Único. Essa agenda está sendo muito impulsionada pela OMC e, há pouco, o Brasil recebeu 23 países aqui que discutiam essa agenda da facilitação e, na viagem aos Estados Unidos, esse era um ponto que eu gostaria de referir, nós vamos fazer uma proposta de interoperabilidade dos dois sistemas, o Portal Único do Comércio Exterior do Brasil e a janela única de Comércio Exterior dos Estados Unidos, para simplificar os processos de exportação, sobretudo levando em conta as exportações brasileiras para o mercado americano. Quero reconhecer que nós temos o desafio com o Mercosul e com a união aduaneira que construímos, nós temos o desafio de poder encontrar mecanismos que permitam conferir ao Brasil sem nós nos descasarmos. Eu tenho dito que o Mercosul é uma espécie de casamento indissolúvel, mas isso não significa dizer que nós não possamos e devamos discutir a relação permanentemente. E aí, a arte que temos é de preservar esse entendimento e podemos construir para o futuro um certo grau de liberdade para que o Mercosul não se constitua numa marra que possa dificultar a inserção do Brasil em outros blocos econômicos. Mas há alguns espaços que nós podemos ocupar no curto prazo sem nenhum problema em relação ao Mercosul. Por exemplo, com o México, onde nós estamos construindo um acordo que vai ampliar extraordinariamente os produtos que estão colocados na imagem de preferência tarifária com o México, dentro de um acordo que é o ACI-53, nós temos liberdade de ampliar extraordinariamente esse acordo sem nenhum problema em relação ao Mercosul. Por outro lado, nos países da Bacia do Pacífico, aqui da América do Sul, Chile, Colômbia e Peru, nós temos já comércio livre com o Chile, ou seja, alíquota zero e temos a antecipação de um cronograma de desgravação com a Colômbia e com o Peru. Até 2017, nós estaremos praticamente com tarifa zero também nesses dois países. Portanto, pudemos, nos países do Pacífico, aqui da América Latina, pudemos fazer muito em relação ao maior processo de integração e de intercâmbio. Nós temos tido também a satisfação de termos já assinado vários acordos na área de cooperação e facilitação de investimentos. Um dado muito importante é que as empresas brasileiras estão se internacionalizando. E esse movimento de internacionalização tem que corresponder à existência de marcos jurídicos adequados para que elas possam ter segurança, instrumentos para mitigar riscos, para garantir a solução de controvérsias, mais do que a solução, a prevenção de controvérsias. E, nesse sentido, há uma nova geração de acordos de facilitação de investimentos que nós já assinamos com o México, com o Angola, com o Moçambique esse ano e vamos replicar com o Chile, com a Colômbia e com o Peru. Temos, por exemplo, em relação ao Mercosul, não temos nenhuma marra em tratar temas como serviços, investimento e compras governamentais. Portanto, temos uma agenda que nos oferece a perspectiva de nós trabalharmos concretamente em várias direções e eu creio que o sentido maior dessa agenda, como, por exemplo, a que foi proposta nos Estados Unidos, é atuar em meio à circunstância que temos. Não ficarmos apenas fazendo o discurso na perspectiva de um livre comércio amplo, porque nós temos e devemos e podemos trabalhar numa agenda pragmática, numa agenda que gere resultados para o Brasil a curto prazo. Ainda sobre o plano de exportações, que foi lançado ontem, um outro pilar importante do plano, de respeito à questão de financiamento seguro e garantias. O Brasil tem que construir mecanismos, sobretudo de seguro e garantia, para exportação muito mais robustos do que o que nós temos. Na realidade, sem ter um sistema de seguro e garantias, o Brasil não vai poder efetivamente ampliar essa ação, especialmente quando o importador se localiza em áreas de maior risco político. Portanto, o Brasil precisa construir um sistema de garantias e pode construir. E, nesse sentido, eu gostaria de destacar uma das medidas que foram anunciadas ontem, que é a de nós aumentarmos o limite do FGE, do Fundo Garantidor de Exportações, a um espaço novo de equivalente a 15 bilhões de dólares, para ocuparmos com as operações novas que serão feitas aí nos próximos anos. Quero também destacar que, em relação ao financiamento, em que, pese as limitações que temos, aquele instrumento do pro-ex-equalização, que é um instrumento importante, e eu gostaria de... E sei que há uma sensibilidade em relação ao tema da exportação de serviços, eu gostaria de dizer que há determinados bens e serviços que nós não exportaríamos, não exportaríamos, se não tivéssemos um mecanismo de equalização de taxa de juros. Em alguns bens e serviços, o financiamento é mais importante do que os preços. nós não conseguimos vender bens de capital, vender equipamentos e vender serviços de engenharia sem ter mecanismos de equalização de taxa de juros, por uma razão simples. É porque os nossos concorrentes oferecem um padrão de financiamento que oferecem, claramente, vantagens em relação àquilo que o Brasil apresenta. Então, o pro-ex, de forma transparente, ele oferece recursos para garantir a equalização da taxa de juros, que seria algo que separa a LIBOR pura, uma operação com custo puro da LIBOR, e isso podendo representar um spread de até 2,5% para fazer a equalização, mas alcançando 2,5% quando isso é absolutamente necessário. Mas as operações médias ficam entre 1,5% e 2% na equalização. Nós estamos garantindo um orçamento, mesmo em meio a essa crise, um orçamento maior do que o do ano passado, que, na nossa avaliação, vai poder atender à demanda que já corresponde a operações aprovadas e a operações que foram prospectadas até o final do ano. Então, eu acho um elemento importante para que o plano possa oferecer, sobretudo ao setor exportador, essa condição que me parece tão necessária. E gostaria também de destacar que tivemos oportunidade ontem de anunciar algumas medidas para aperfeiçoar os regimes tributários que são oferecidos ao ambiente da exportação. Isso não implica em nenhuma desoneração ou ainda não oferecem nenhum custo fiscal ao país, mas são aperfeiçoamentos que vão permitir, por exemplo, que as operações de fiscalização e de acompanhamento sejam simplificadas em benefício do exportador. Exemplo, o sistema do drawback, que é um sistema que hoje abriga 1.700 exportadores no Brasil, que respondem por quase 25% das nossas exportações. O processo de fiscalização do drawback são atos concessórios a cada operação, a cada produto, etc. Nós fizemos uma proposta de criar uma espécie de cadastro positivo no drawback. Ou seja, é perfeitamente possível identificar empresas que exportam com habitualidade, que não oferecem nenhum risco do ponto de vista de trânsito, de procedimentos aduaneiros e que poderiam ter simplificado as operações de fiscalização e de acompanhamento em linha com o que representa a figura do operador econômico autorizado ou do regime do RECOF, que é uma espécie de uma linha azul para que os exportadores que têm mais peso e que oferecem procedimentos de absoluta conformidade com os padrões exigidos possam ter um processo muito mais simples na exportação. Então, em resumo, para não cansá-los mais, eu gostaria de dizer que o Brasil não pode deixar de construir um novo padrão de inserção na economia internacional. Eu diria mesmo que, se nós não tivermos, não apostarmos no canal do comércio exterior, o Brasil estará condenado a uma situação não apenas de isolamento econômico, mas o Brasil vai assistir uma perda progressiva de espaço da indústria no próprio mercado doméstico, porque o comércio exterior é uma espécie de tribunal da competitividade. Quem exporta é competitivo. Portanto, ou as empresas brasileiras se engajam nesse processo, e, evidentemente, sei que há muitas dificuldades ainda, mas a experiência demonstra que o Brasil pode, mesmo com essas dificuldades, se integrar de forma muito mais efetiva a esses fluxos de comércio no mundo. Portanto, eu queria deixar ao final essa mensagem de que o comércio exterior representa um grande canal de crescimento, de geração de emprego e de oportunidades para o Brasil. Muito obrigado. 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 Obrigado.